É, o Carlos Tchelotti lá tem chance de ser técnico da seleção, Jorge Jesus pode ser técnico da seleção brasileira, e nós seguimos aqui na resenha com Ezequiel no trânsito de São Paulo, ô louco! Daqui a pouco tem jogo, Boston River e Zamora no Parabal Club! E aí, pessoal, é o seguinte, funciona da seguinte forma. Estou aqui duas horas e meia, faltando para o início do jogo, já reparou que eu coloquei os óculos, né? Porque o tempo vai passando e cada vez mais precisamos dele para enxergar determinadas coisas. E o narrador, o pessoal de transmissão, tem que chegar cedo, o mais cedo possível no local da transmissão, para se preparar para alguma eventualidade, então é bom chegar com bastante antecedência. Vou dar um spoilerzinho para vocês aqui, ó, 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 ó o monitor ali, ó. O monitor está ali, dali vai sair a imagem, o computador já está pronto aqui, daqui a pouco eu mostro o material que eu preparei para o jogo. Bom, Boston River e Zamora, primeira transmissão da história do Paramount Plus no Brasil de futebol. Eu estou muito honrado com isso, falando sério, vivo, muito bem. É um passo importante na minha carreira, que já dura há um tempinho, 34 anos, caramba, é isso aí. E o mais legal é que vem muita coisa pela frente e, na boa, estão me sentindo como se estivesse começando hoje a carreira. Isso aí é o mais importante de tudo. Aí, vamos lá. Ah, mas o narrador, além de narrar, o comentarista, tem muitas informações, vocês sabem tudo. Claro, a gente acompanha há muito tempo, mas a gente também tem toda uma preparação. E aqui está, ó, as partidas até o momento, da primeira fase eliminatória da Libertadores da América. Já jogaram o esporte Juan Caio e Nacional do Paraguai, Nacional Potosí e ao Nacional. E hoje tem o Boston River e Zamora, né? Esse aqui é um site, que é o Soccer Way, que ele traz a escalação bem legal, num campinho bem distribuído, né? Então, acaba facilitando. Aí, eu clico aqui nele, aqui nesse espaço aqui, vai aparecer o campinho com as escalações. Últimos resultados das equipes. Olha aí que bacana. Aqui tem o nome da arbitragem, ó. A arbitragem, inclusive, será brasileira, de Boston River e Zamora, Wagner do Nascimento Magalhães, Rodrigo Corrêa, Guilherme Dias, Sávio Pereira. E aí, vamos lá. Opa, jornal uruguaio, né? Para acompanhar aqui as informações, é o observador, falando aqui de um tabu envolvendo os times uruguaios, que não conseguem passar dessas fases eliminatórias da Libertadores e tal, trazendo aqui todo o retrospecto, tudo isso é informação. Aí, aqui, o El País, destacando o Emiliano Gomes, que é um jogador importante aí da equipe, um cara que já passou pelo Sassuolo, da Itália, que já fez dois gols na primeira rodada do campeonato uruguaios do Racing, aí a gente vem pra cá, ó, tem a ficha dos times, alguns jogadores, quais informações, idade, por exemplo, vamos ver aqui, ó, Emiliano Gomes, clicamos aqui no Emiliano Gomes, uruguaio, 21 anos, partidas dele nessa temporada, aí a gente vai ver aqui onde ele jogou, ó, Boston River, Albacete, Sassuolo, Defensor, e por aí vai, olha aí, a nossa amiga já chegando aqui para preparar a pastec, tudo bem, querida? Vamos lá, vamos extra, qual é o seu nome mesmo? Gabriela. Gabriela, legal, Gabriela, fazendo aqui um vídeo de making of e mostrando a nossa preparação, entendeu, gente? Então é isso, a gente tem aqui esse arsenal de informações e é óbvio que ao longo do jogo estaremos acompanhando vocês aqui na rede social, hashtag Libertadores no Parabalte. Opa, já apareceu aqui um sinal, hein? Estamos acompanhando aqui um canal de notícias, vamos, Guilherme, tá chegando a hora do primeiro jogo da história do Parabalte Plus no Brasil. Opa, tudo bem? É aí o seguinte, uma hora antes da transmissão, a gente testa tudo o áudio para ver se já está bacana. Estou te ouvindo, Carloto, estou falando aqui com o coordenador da transmissão, que é o cara que vai ficar comigo durante o jogo, passando as orientações. Mas está me ouvindo bem, Carloto? Tudo bem? Está tudo legal? Maravilha, que bom. E olha aí que bacana, ó, ó, ó. Ó a imagem, a imagem aqui, ó. Olha que bacana. Estou te ouvindo muito bem, Carloto. Carloto, show, show, testando o áudio para a voz chegar legal até você aí, que vai acompanhar com a gente o primeiro jogo da história do Parabalte Plus na televisão brasileira. Libertadores, Boston River e Zamora. Ao lado do PVC. Ah, estão me pedindo para fazer uma simulação de narração. Vamos lá. Vem o time do Boston River. No ataque, Emiliano Nunes recebeu, entrou na área, bateu. É gol. Gol do Boston River. O primeiro gol narrado no Parabalte Plus na história da Libertadores da Sul-Americana. PVC está na área. Vamos com tudo, galera. E assim vamos para a transmissão dentro dos instantes. Agora. Vamos entrar no ar agora. Tudo de bom para você. Imagens do histórico estádio centenário de Monte Bideu, no Uruguai. E está na sua tela. Boston River, do Uruguai. Zamora, da Venezuela. Jogo da fase 1 eliminatória da Comebol Libertadores 2023. E a partir deste momento, atenção, começou o futebol do nosso jeito. Para a Mon Plus, para tudo, uma nova era nas transmissões da Libertadores da América, da Sul-Americana, das duas mais importantes competições do continente. O Boston River está estreando em Libertadores da América. E vai enfrentar uma equipe que, desde 2012, está disputando a principal competição do continente. Vem sendo um time frequente na Libertadores da América. O Zamora da Venezuela. A equipe é o Vinegra de Barinas. Time do interior da Venezuela, longe de Caracas. A viagem do time até Montevidéu, devido à escala, espera em aeroporto, deslocamentos, durou cerca de três dias. E aí, o Zamora, chegando no estádio centenário. E nós trazendo para você, que está ligado no Paramount Plus, todas as emoções desse jogo. O jogo de estreia na Libertadores do Boston River, que é um marco na história do clube, enfrentando o Zamora, que tenta chegar à segunda fase. E quem passar aí vai encarar o huracã tradicional time argentino. Paulo Vinícius Coelho. É uma honra estar ao lado do PVC para acompanhar Boston River e Zamora. O Zamora do Robert Carceis, que está aparecendo aí, que é o grande destaque da equipe. Seja bem-vindo a essa nova fase, a essa nova era no Paramount Plus. Grande abraço, PVC. É uma honra, João Guilherme, estar aqui com você. É isso aí. E vai chegando o time do Boston River no ataque. Gira bem o Emiliano Gomes. Faz a inversão. Está 1x0 para o Boston River. 42 minutos, primeiro tempo. Estádio Centenário de Montevidéu. Jogo da primeira fase eliminatória da Comebol Libertadores 2023. Costa fez o primeiro gol narrado por mim no Paramount Plus no Brasil. Um momento histórico, um registro para sempre. Estou aqui ao lado do Paulo Vinícius Coelho, PVC. E nós estamos juntos começando a viver essa história e as emoções da Libertadores da América no Paramount Plus.